A gente precisa comprar Pokébolas ali no centro Pokémon pra capturar novos Pokémons E a cada Pokémon que a gente captura a gente ganha dinheiro, Brincolas E quem tiver mais dinheiro, vence Porque a gente tem que liberar com o dinheiro os portais aqui, ó Portal Winner, que é o portal do vencedor E coletar a coroa, entendeu? Você entendeu? Ó, a gente começou aqui com 100 reais de cada Então eu tô pra comprar uma Pokébola normal, que é essa aqui, ó Ai que bonitinha esse Pokébola, mano É, então, aí pra gente capturar... Nossa, eu fiz alguma coisa, eu cliquei na Master Não, não, isso aqui, ó Aqui, ó, tem as Pokébolas que a gente pode comprar são A Pokébola normal de 100 Aí a gente pode comprar uma Great Ball de 2.500 A gente pode comprar uma Ultra Ball de 20.000 Uma Master Ball de 100.000 Que é a última Master Ball que provavelmente cada Pokébola nós ganha mais dinheiro, entendeu? Ô, é só jogar aqui e captura? Sim, olha, Pokémon quadradão aqui, filho Aí é só tacar nele aqui que a gente captura Ó, eu e o Brincolas estamos aqui, ó, faz um tempo já Capturando os Pokémons e eu já tô com 2.625 de dinheiro Eu já posso comprar a Great Ball, que é o que eu vou fazer agora Beleza, já comprei a Great Ballzinho e agora parece que vai ser mais fácil de capturar E eu acho que vai dar mais dinheiro ainda E, ó, tô com 2.500 de novo E, Brincolão, queria dizer nada, mas eu tô na sua frente, tá? Ô, você tá na minha frente Já vou liberar aqui o próximo negócio Eu liberei o portal e agora eu posso passar por um dos portais que tem aqui fora, ó Deixa eu dar uma olhada Aqui tá falando que eu posso passar por um Black Portal Que eu acho que é esse aqui, ó Exatamente, passei e provavelmente aqui eu vou ganhar mais dinheiro capturando Pokémon, mano É quanto? É 2.500? Exatamente, 2.500, amigo Ah, você já tá quase, ó Mas eu tô na sua frente ainda Já peguei, já peguei É, você já liberou o portal, eu não, né? Ó, aqui tem até Pupitar pra capturar, véi Olha que da hora Só que é um Pupitar bem quadradão E, ó, já tô com 7.825 Mano, eu tô muito na sua frente, Brincolão Não, você tá muito... Mano, tá difícil Às vezes eu chego perto dos Pokémon Eles vai de spawn, né? Não tá capturando, tá difícil, véi É, eu tô com 8k Daqui a pouco eu já pego o dinheiro pra comprar outra Pokéball, hein, amigão? E eu tô ficando rico aqui nesse joguinho Vou chegar, não, vou chegar, vou chegar, você vai ver Vai chegar nunca E, ó, aqui na frente tem alguns eggs que dá pra gente abrir, não sei, ó Tem Common Egg, Uncomum Egg, Harry Egg e Epic Egg Tá, eu posso abrir tanto o Incomum quanto o Comum Tá, eu vou abrir o primeiro aqui, vamos ver Tá abrindo Oh, olha que da hora, mano Tô abrindo um Egg aqui, mano Tá, eu ganhei... Mano, eu ganhei uma Butterfree, você acredita? Acho que com o pet... É verdade, faz muito sentido o pet multiplicar Tá, eu vou tentar comprar um Incomum agora pra ver se vem algum bom Vamos lá Abriu um Incomum e veio... Mano, veio um Evisar Tá bom Eu vou comprar também, tô chegando, calma Ah, chega aí, ó Eu tô com o Incomum Você quer ver, você quer ver o que que vai vir aqui? Tá, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada Ó, aonde é aqui que vem? É, isso aí, ó Aí, ó Ó, até eu, você tá abrindo, ok Vamos ver o que vem pra você Vem uma Butterfree também Vem uma Butterfree também Ah, eu ganhei Speed, você ganhou? É, clica no botão direito no papel Aí, ó, ganhou um Arcanine Eu ganhei o Incomum Beleza, eu acho que isso aqui vai ajudar bastante a gente E, bom, agora eu cheguei nos 20 mil de dinheiro Agora eu posso comprar a famosíssima Ultra Ball aqui, ó E ela tá em 75% de captura Você tá muito na minha frente, hein, véi Ah, eu tô, né, amigão Eu tô, deixa eu ver isso aqui, ó Me ajuda um pouco É, mano, eu consigo capturar muito mais rápido agora os Pokémons Mas, não sei, não tô aumentando meu dinheiro, não Não sei o que eu tenho que fazer pra aumentar o dinheiro E agora, bricola É isso que eu faço, amigão Bom, eu tive uma grande dúvida de como aumentar o nosso dinheiro aqui E eu percebi isso aqui, rapaziada Que são a nossa, meu, que Pet Collect Como que isso aqui funciona? Aqui é sobre os pets A gente pode abrir comum, incomum, raro e épico E cada um que a gente pegar A gente pode pegar um Pokémon que dá um atributo pra gente Por exemplo, eu peguei aqui, ó Um que dá Speed 1 Só que o Lucky multiplica o nosso dinheiro Então a gente tem que pegar pets de Lucky, entendeu? Então agora o que eu vou fazer Eu vou vir aqui, ó E vou, famoso, abrir um comum Egg Ó, o bricola vai ser transportado pra Capumeia Eu tô abrindo e eu peguei um Growlite É Eu peguei um Ganger E ele tira minha fome, sabia? Aí mesmo? Aí, ó Isso é bom, mano Eu vou abrir mais um aqui Que eu posso abrir três Então eu vou abrir três Ah, eu ganhei outro Growlite, véi Que isso? Beleza, vai O último agora Que é o último dinheiro que eu tenho Eu vou tentar, mano Até pegar um Lucky, véi Meu Deus Mano, eu peguei Eu vou tentar também, calma aí Peguei três vezes o Growlite Não é possível Bom, peguei 3.500 Vou tentar comprar esse aqui O comum agora Pra ver se a gente pega pelo menos O Lucky comum, né? Porque a gente tava abrindo só um em comum Tá gastando muito dinheiro Tá, veio o Butterfree de novo Que é velocidade, né? Eu acho É, exatamente Mano, eu posso abrir alguns Eggzinhos aqui, mano Oh, peguei um Pikachu, mano Será que o Pikachu dá o quê? Aí, ó O Pikachu dá Lucky Consegui Peguei, peguei Agora vamos ver quanto que a gente ganha Por cada vez que a gente captura um Pokémon Acho que é 200 É, agora é 200 Antes era 1.000 Antes era 175 Agora a gente pega 200 Bom, peguei 21.000 agora E a gente pode ir comprar a próxima área, né? Ou o próximo portal, na verdade A gente pode chamar assim Que é, na verdade, é 25.000 Tem que pegar mais Beleza, agora sim 25.000 Vamos abrir aqui o próximo portal Que é o Externa Forest Comprei Vamos ver É o portal de... É o Blue Portal Vamos lá, vamos dar uma olhada Aparentemente é esse portalzinho aqui Eu acho Exatamente Vê quais Pokémon tem aí Mano, tem o Whip Bell aqui Que isso Eu tô ganhando praticamente 2.000 Por Pokémon que eu capturou Tá maluco Agora vai ser tranquilo Agora eu vou ficar muito rico, filho Bom, peguei 60.000 aqui Na verdade foi muito rápido Acho que demorou uns 2 minutos E eu vou tentar abrir Ó, agora o Pokémon é 2.000, né? É, praticamente E agora eu vou tentar abrir o Harry Egg, mano Vamos ver Que é o Egg de 30.000 Imagina eu pegar um Lucky aqui Uh, beleza Olha, peguei um Charizard, você acredita? É o de Lucky Peguei o Lucky 3 É Lucky? Peguei o Lucky 3 Nossa, já ganha muito dinheiro agora, velho Só ganha muito dinheiro Eu vou abrir mais um Porque vai que vem, sei lá Um Speedzinho agora Vai ser bom, hein? Vamos ver Uou, peguei uma Nine Tails É Speed 3, exatamente Boa Nossa, agora vai ser tudo mais fácil e mais rápido Agora, filho Vou pegar muito dinheirinho Vou pegar muito dinheirinho Olha só, rapaziada Agora eu tô pegando literalmente, mano 7.000 por Pokémon que eu capturo aqui, velho Eu tô ficando muito rico Muito rico, mano Olha só Eu fiquei 3 minutinhos aqui Eu peguei 245.000 Agora eu posso comprar a Master Ballzinha Básica E a gente pode comprar Liberar o último, né? Talvez o último portal Deixa eu ver É, posso comprar o Tree of City Beach Vou comprar Boa E deixa eu ver quanto que é o Egg Legendary É 100.000 coins, tá? A gente vai abrir um desse Legendary Egg ainda hoje, velho E olha só Esse mapinho aqui é logo uma prainha, filho Olha que da hora Deixa eu capturar um Pokémon ver quanto eu ganho Pô, não sei Ó, tem até um Swampert aqui Mano, eu acho que eu tô ganhando uns 20.000 quase, velho Tem Greninja aqui, você acredita, brincolas? Vem tudo Já já eu tô chegando aí, hein, velho É, mano Chega aqui que você vai ver que o bagulho é insano, velho Ok, ó, passei aqui uns 5 minutinhos Muito menos, na verdade Eu acho que foi uns 3 minutos, 4 Pegaram E eu tô com 422.000 Com meio milhão Quase praticamente Agora eu vou abrir 4 Epic Eggs, mano Vamos ver Vai que vem o Lucky Ué Eu abriu errado, eu acho Não Veio um Speed 4, é Peguei aqui um... Não esqueci o nome desse Pokémon, ok? Vamos lá, abrir mais um Epic Vamos ver Vai que vem o Luckyzinho Vem o Luckyzinho, vem o Luckyzinho Ó, vem um Blastoise Lucky 4 Peguei Peguei o Lucky 4 Tá feito agora Eu vou abrir mais as duas ainda Porque a gente vai dar uma olhada aqui Se eu consigo pegar mais alguma coisa Ó, outro Blastoise, beleza Hum, vou abrir o último aqui Meu último Egg agora Vamos ver Vamos dar uma olhada E veio outro Lucky, beleza Tá, vou colocar aqui Beleza Ih, mano Tô com muito Lucky agora Será que agora vai ficar, tipo Vou ganhar muito, muito, muito dinheiro? Vamos dar uma olhada Vou entrar aqui Dá uma olhada Vou capturar um Pokémon Tô com 22.900 Vamos dar uma olhada Capturar um aqui, ó Foi pra 97.000, mano Tá, você ganhou o quê? 90.000? Olha isso, mano Eu acho que praticamente uns 80.000 Mano, olha isso Eu vou pegar 400.000 agora, velho Mano Brincola, desculpa Tá, mas Você ganhou de lavada Eu vou ganhar porque Pra abrir aqui o último portal É 2.000.000 Eu vou pegar os 2.000.000 Literalmente agora, guys Calma, ó Aqui, 700.000 Oito centinhos Nove centinhos Amigo, você tá triste? Um pouquinho, mano Um pouquinho Não pega um Lucky Eu só queria um Lucky Mano, eu tive muita sorte De pegar os Lucky mesmo, velho Eu acho que foi isso A minha sorte foi pegar os Lucky Eu tô com 1.300.000 de dinheiro, velho Olha isso Amigão, desculpa, tá? Mas eu vou ter que vencer dessa vez Porque eu sou muito bom Agora sim eu peguei o Lucky Boa Agora que eu já vou ganhar aqui, né, amigão? Calma Agora que você já ganhou eu pego o Lucky Beleza Consegui os 2.000.000 E agora é só comprar aqui, ó Comprei Winner Agora a gente passa e pega a Coroa E o Cap Swing Prinks Lose Agora que eu peguei a Master Mano, eu tava muito avançado Literalmente, velho Muito avançado mesmo E eu sou o grande vencedor Estou aqui com a Coroa, tá? E se você gostou do vídeo Não se esquece Se inscreve aí Tamo junto